O colega me mandou uma mensagem aí, bastante indignado, dizendo pra mim assim Samuel, não tem como mais rodar pela Uber Eu fiz uma viagem, eu acreditava que aquela viagem ia dar um valor, valor X E ela deu um outro valor bem menor E quando eu fui ver, o passageiro tinha lá uma promoção E ele pagou bem menos do que deveria ter pago Então isso daí me traz indignação, só faz eu querer cada vez menos trabalhar pela Uber E cair fora desses aplicativos Tudo bem, eu também defendo que você fique temporariamente nos aplicativos E possa sair o quanto antes Mas só que nem sempre isso é possível Mas o que eu venho falar aqui hoje é o seguinte Você tem que saber fazer a leitura do seu trabalho Dos aplicativos Quando isso acontecer, você tem que ir lá no seu relatório Nos seus ganhos E verificar o que realmente aconteceu Eu pedi pra ele me mandar umas prints E ele me encaminhou as prints E aí eu expliquei pra ele que Embora o passageiro tinha lá uma promoção O valor da corrida pra ele foi o valor real que ele tinha que receber Inclusive ele recebeu um valor maior do que o que o passageiro pagou Porque a Uber cobriu ali os custos pela promoção que o passageiro tinha Então fica aí o recado que eu venho trazer pra vocês hoje Pra que vocês busquem conhecimento Que vocês saibam ler o relatório e entender Que muito embora a Uber dê ali Algumas promoções pro passageiro Você vai receber o valor normal da corrida Tá bom gente? Então é um recado bem rápido aqui pra vocês hoje Quero mandar um abraço lá pro parceiro Eu vou deixar aqui no anônimo Até porque não há necessidade Tá bom? Então façam a leitura do seu relatório Dos seus ganhos Sempre que vocês chegarem em casa Dê lá uma verificada nos seus ganhos Isso daí eu sempre defendo Vocês tem que fazer isso Essa verificação nos seus ganhos Porque pode ter mesmo Pode ter sim alguns erros ali Esse daí no caso não é um erro O fato do... Tem corrida Você pode perceber Que dá zero pro passageiro pagar Você já viu isso daí? Você faz a viagem Chega lá Valor que fulano tem que pagar zero É zero pra ele Mas você recebeu o seu valor de direito Certo? Então não se preocupe com isso Dê uma olhada lá E se vocês tiverem dúvida Qualquer coisa Também pode me perguntar Manda aqui nos comentários Mesmo aqui Samuel, aconteceu isso E eu tô na dúvida Você não pode me explicar? Eu explico pra você Um a um Vocês sabem disso O pessoal que já me procurou aí Sabe que eu atendo um por um Atendo um por um Da melhor maneira possível Tá? Então Se você tem dúvida Vai trabalhar na Uber Vai começar na Uber Vai começar na 99 Qualquer aplicativo Tem dúvida Pode me procurar Que eu vou responder Um a um A maneira como você Precisa Da resposta Tá ok? Então é só procurar nós aqui Não deixa de se inscrever No nosso canal Ativar o sininho Pra que vocês sempre tenham aí Os conhecimentos necessários Com relação ao trabalho Nos aplicativos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Até a próxima